O Avanço do Sertão foi uma mobilização que o Grupo Povos e Línguas iniciou há seis anos em parceria com grandes líderes de missões ali do Sertão, as agências missionárias e foi uma benção, o que Deus fez ali no Sertão foi incrível, foram dezenas de igrejas plantadas e a gente começou aí uma amizade com a causa do Sertão e hoje eu quero convidar, está aqui com a gente online, o Juliano Son do Instituto Livres que trabalha e faz um impacto incrível no Sertão, talvez seja o pioneiro dessa estratégia de usar música porque ele é um case, aquele cara é fora da cura e é uma pessoa que tem um coração e ele aplicou a música, aquilo que ele já, todo mundo tem a banda Livres no celular e ele usou essa estratégia para fazer com que a obra de Deus fosse adiante no Sertão incrível e aí, será que a gente consegue chamar ele aqui? ele está aí na... ele vai entrar no telão aqui ao vivo com a gente vocês podem sentar gente, para a gente poder acompanhar essa conversa com o Juliano Son fiquem à vontade aqui na nossa arena, está bom? tem como colocar, ele vai entrar gente? Juliano entrou? tá bom, eu acho que o Juliano vai ficar para daqui a pouco é, porque ele está ao vivo gente, e nós também e o ao vivo é fantástico, quem sabe faz ao vivo, como diz o Faustano a gente vai falando aqui, a gente torce, não é agora não, vai depois e aí ele falou assim agora, tá, chegou, 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 então ele chegou gente coloca aqui na tela para a gente, aqui, para a gente receber vocês podem aplaudir aqui na tela ao vivo, o Sr. Juliano muito boa tarde, Juliano, tudo bem? muito boa tarde, muito boa tarde a todos eu fico com o coração aberto, porque eu gostaria muito de ele estar aí Juliano, a gente está falando aqui de você, falando dessa iniciativa que Deus começou através da sua vida, de usar a música, né, esse ministério que você tem para também fazer com que isso fosse um instrumento para a transformação de muitas almas e te levou até viver no sertão, né, Juliano, conta para a gente como que foi como que começou o seu ministério, daqui de São Paulo, para ir lá para o sertão? Olha, na verdade, começou com as crianças, lá atrás, nós começamos em São Paulo um trabalho que buscava resgatar crianças do seu estado de vulnerabilidade e depois de cinco anos, depois de crescer esse serviço e perceber que a partir daquilo que nós fazíamos ali, naquela primeira casa, havia um transbordar, nós passamos então a buscar expandir esse trabalho e nesse momento que nós buscávamos ao Senhor e orávamos nós passamos a receber sinais que apontavam para o Piauí e foi então que num espaço de um ano, percebendo que havia uma chamada para aquela região, eu e a minha família, minha esposa e filhos, fomos levados pelo Senhor para expandir esse trabalho lá no Piauí, primeiramente com essas crianças e logo que chegamos ali, nós fomos levados para a região dos interiores, de onde muitas dessas crianças vêm e então nos deparamos com a realidade do sertão e a realidade da seca e foi aí que nasceu o projeto, o projeto Mais Água, que busca viabilizar acesso aquilo que é mais básico para a vida e andando ali pelo sertão, nós também nos deparamos com uma outra realidade gritante que é a ausência de missionários, a ausência da presença da igreja e foi então que nasceu também a partir dessa necessidade, aquilo que nós chamamos de impacto livres, que busca mobilizar os amigos, porque a música ela permitiu que nós fizéssemos muitos amigos e por meio então dessas conexões, dessa influência, nós então mobilizamos os jovens, igrejas, agentes da saúde, professores, enfim, todo aquele que tem um coração que entende essa vocação do povo do Senhor aqui na terra. Juliano, fantástico e agora já são dez anos de impacto livres, eu não sei se o pessoal que está aqui com a gente sabe da importância que é o Ministério do Livre no sertão, é algo que vocês, quem não conhece, assim, não tem nem noção do que que é, porque o sertão há anos atrás sempre tivemos missionários super engajados, como o pastor Serginho da Juvep, homens de Deus, mas com a vinda do Juliano, Deus levantando o Ministério do Juliano, ele começou a levar todos os jovens que amam assim o trabalho dele e ele desafiou, vamos mesmo impactar o mundo, e o que que aconteceu? Eles estão assim, fazendo discípulos, e aí, hoje ele tem, né, ele é pastor de uma igreja, mas o que é interessante é que depois disso se criou um modelo, sabe pastor André? Criou um modelo e agora a gente já tem, até a gente convidando outras pessoas aqui, que já fazem o impacto com música e leva jovens, e as experiências são fantásticas, né Juliano? Você tem testemunhos, esse último eu acompanhei, tem testemunho de que vai o pai, a mãe, os meninos, vai todo mundo para o sertão, dormem na escola, uma escola passa duas semanas no calor, tomando banho, quase de canequinha, né? Aquela coisa assim, e o pessoal volta, sabe como? Agradecido, maravilhado, volta assim, meus filhos vão sempre para o sertão, eles se tirar o sertão, acabou, dá briga, porque ali eles tem um contato com o Evangelho, você coloca o Evangelho no sertão, o Evangelho ele se manifesta, e Juliano, conta para a gente como é que está sendo aí essa comemoração, são dez anos afinal de contas, né? Não é dez meses, são dez anos, como que está o coração, está as expectativas, os projetos? Olha, acabamos de finalizar a edição de dez anos, foi a vigésima primeira edição do Impacto Livres, e foram, foi uma linda festa, assim como em todas as edições, o coração do Senhor está nisso, o Evangelho continua sendo o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, os sinais continuam seguindo aqueles que creem, e nessa edição nós tivemos muitas razões para celebrar, por exemplo, foram mais de 600 voluntários, cerca de 600 voluntários, vindos de todas as partes do Brasil, que voltaram, né? Ou que estão voltando para suas casas, assim como aqueles 70 que foram enviados pelo Senhor, e voltaram jubilosos, porque haviam visto a glória de Deus, e quando toda a edição, quando nós voltamos, nós voltamos com o coração apertado, porque terminou mais jubilosos, porque vimos a sua glória, foram mais de 1.700, cerca de 1.700 atendimentos na área da saúde, médicos de diversas áreas, dentistas, enfim, enfermeiros, agentes, foi a edição, essa edição passada foi a edição que recebeu mais a área da saúde, portanto, muito serviço nessa área, foi disponível à população, com inúmeras crianças atendidas, inúmeras casas, e também um número incontável, um número incontável de pessoas que tiveram acesso, que ouviram o Evangelho. Glória a Deus. Juliano, a gente chegando aqui no fim, eu queria te perguntar, quantas mil pessoas, quantos mil missionários foram com vocês? Até hoje, de 10 anos, até hoje. Até hoje, 21 edições, se a gente não passou, a gente está perto de 7 mil pessoas, entre mais de 6 mil pessoas que pisaram, experimentaram, viram, e hoje oram não só pela região do semiárido, mas entenderam a vocação missionária daqueles que estão no campo, oram, contribuem, de alguma forma, foram despertados para essa causa que é do Senhor. Uau, fantástico. Gente, vamos aplaudir o Senhor pelo que Ele está fazendo no Livres. O número de pessoas que foram impactadas, treinadas e chamadas lá, passa, talvez, grande parte da população de vilarejos e cidades de onde Ele está. Isso que eu acho fantástico. Ele serve a pequenos vilarejos ali do sertão, mas o número de pessoas que já foram, pisaram e aprenderam, foram capacitadas e já estão ao redor do mundo, é maior do que a população de muitas dessas cidades. Então é um trabalho extraordinário.